E foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o decreto para dar andamento às obras de implantação de marginais na rodovia Marechal Rondon em Aracatuba. O documento prevê a liberação para desapropriação de 19 áreas que serão atingidas pelas obras. O investimento de quase 13 milhões e meio de reais está previsto no contrato de concessão e por isso deverá ser feito pela via Rondon, que é a concessionária que administra a rodovia. As marginais terão quase 7 quilômetros de extensão. As obras, que devem durar dois anos, devem começar em outubro.